O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá estudante do quinto ano, oi professores, pais, responsáveis que acompanham essa aula. Essa aula será de matemática, eu sou o professor Joelson, estão conosco também os professores que acompanham e que comentam e que trazem dúvidas e fazem colocações aí para os estudantes também nessa aula. Vamos juntos para a nossa terceira aula de matemática do dia, nossa habilidade do currículo paulista na tela. Temos então a habilidade sobre a qual a seguinte aula foi desenvolvida, que é a EF05MA16, associar figuras espaciais às suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones e analisar, nomear e comparar seus atributos. Percebam que o título da nossa aula é polígonos, polígonos, figuras geométricas com lados. Quantos lados? Alguns, não é? Isso pode variar. Nós vamos estudar alguns polígonos, algumas figuras espaciais, inclusive geométricas, mas vamos pensar nas figuras planas também, nos polígonos, no decorrer dessa aula. Vamos lá, estudante do quinto ano, comigo? Atenção! Temos aqui na tela a seguinte situação. Observe aí a caixa. Como a caixa era grande e ela não tinha lugar para guardá-la, decidiu desmontar a caixa para caber em seu armário. Ah, mas antes da gente seguir pensando na caixa, a gente vai observar para essa própria imagem que está na tela. Atenção! Eu vou destacar aqui para vocês, com vocês. Bom, temos aqui uma das faces da caixa que eu estou contornando aqui. Tornando... Temos aqui uma outra face. Temos aqui na parte superior, o que seria a tampa, uma outra face. Estou desenhando, então, praticamente as arestas, não é? Essas linhas. Mas eu quero me arriscar e fazer uma coisa que... Eu vou, então, fazer aqui um tracejado que vai me ajudar a pensar que lá no fundo, na parte que eu não vejo... Olha! Funcionou! Ufa! Observem! Eu fiz um tracejado para que a gente imagine que, além dessas faces que a gente consegue observar, há outras faces, não é? Na parte de trás da figura. Vamos continuar pensando na caixa. Isso é um cubo. Os professores já lembraram que nós já tivemos, inclusive, uma aula sobre isso. São as seis faces e é um cubo. Vamos lá? Desenhe como ficaria a planificação da caixa de presente da Mayara. Desenhe a caixa de presente desmontada. Desmontada. Na matemática, chamamos isso de planificação. Nós já usamos essa palavra em uma aula anterior. Vocês conhecem essa palavra. Planificação. Nós tornamos plano. Então, quando a gente fala de planificação, estamos lidando aí com essa ideia. A gente vai desenhar, então, a caixa de presentes da Mayara desmontada em uma planificação. Vamos lá? Vou, então, iniciar aqui o meu desenho. Vou pensar. No que eu devo pensar para fazer uma planificação? Vão pensando, planejando o desenho. Professores, devo pensar nos ângulos, nas faces. Nas faces. Então, eu vou pensar numa face. Vou desenhar a primeira face aqui. Eu sei que um cubo tem um polígono que se repete. Que polígono é esse? Já estou aqui usando a minha malha. Pronto, fiz. Aí, a primeira face da minha caixa desmontada. E agora, devo fazer a seguinte. Vou partir, então, para outra face. Eu tenho que pensar que ao dobrar, essa caixa deverá ser montada e reconhecida. Eu quero dizer, ela deve ser uma caixa mesmo. Isso, o polígono é um quadrado que se repete. Temos um quadrado, dois quadrados. E então? Preciso colocar mais quadrados aí, não é? O polígono se repete. São seis, os professores estão apontando. Vamos pensar, então, em mais um quadrado que eu estou acrescentando. E então, mais um, mais um quadrado. Vamos voltar aqui para a parte mais central da nossa malha quadriculada. eu preciso colocar em algum ponto um quadrado de maneira que a minha caixa feche. Então, estou desenhando aí, estou chamando de quadrado, mas poderia chamar de faces também, nesse caso. Faces, que nesse caso do cubo tem o formato de um quadrado. E a minha planificação ficou correta? se eu fizer uma planificação em uma malha quadriculada com um instrumento, eu quero dizer, com uma régua, vocês acreditam que ao recortar eu vou conseguir montar uma caixa? Acreditam nisso? Precisa fechar. Disse a Proximara. Precisa fechar. Então, quando a gente olha para a planificação, vocês conhecem bem a imagem de um cubo. a Provanessa diz que faltam as abas. Perfeito. Eu poderia desenhar as abas para colagem, mas eu não vou fazer isso porque vai sujar um pouco o meu desenho e a visualização. Sim, de fato, se eu fosse dobrar para colar, eu precisaria das abas. Mas, nesse caso, a gente vai considerar que todas as faces estão aí e se eu fizer, se eu dobrar, eu vou conseguir fechar essa figura espacial. então, segundo a quantidade de faces e a disposição à organização das faces, o meu cubo está correto? Vocês conferem? Tudo bem? Muito bem. Vamos seguir? Eu quero destacar no enunciado uma coisa com marca-texto. Atenção. Na matemática, eu já falei isso. E vocês talvez já saibam com bastante clareza. Chamamos isso de planificação. Muito bem, vamos prosseguir. Dois. Mayara fez uma pesquisa sobre diferentes tipos de caixas de presentes e encontrou alguns modelos planificados. Ela elaborou um quadro com algumas informações sobre os polígonos que formam as caixas. Complete a tabela organizada por Mayara. Observem a tabela que está na tela. A gente tem aqui a planificação, os polígonos das faces, nomes dos polígonos, número de lados dos polígonos, número de vértice dos polígonos, número de ângulos do polígono. A gente tem essa tabela de maneira em que nossa visão fica um pouco dificultada por causa da dimensão. Na próxima tela nós vamos observar cada planificação, então. Cada uma das planificações. Primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Eu estou falando isso para você não ficar preocupado se você está acompanhando com o seu material, tá bom? Mas são as planificações do material, tem uma outra configuração. Vamos lá, gente? Temos, então, a primeira planificação que já é conhecida por nós. Como se chama esse corpo espacial geométrico? Como se chama essa figura geométrica espacial? Eu vou registrar o título com o nome aqui. Como ela se chama? É um cubo. Vou registrar aqui. Cubo. Aqui temos a planificação. Pensem nos polígonos das faces. Eu vou desenhar aqui com vocês. Você aí tome nota também, registre. Vou registrar o polígono das faces, que o polígono é um quadrado. Então, eu vou desenhar algo bem parecido com o quadrado aqui. Ah, ok. Um quadrado. Nome dos polígonos. Nome do polígono nesse caso. Quadrado. Vamos registrar? Quadrado. Número de lados do polígono. Observem. Vamos contar os lados. Um lado. Outro lado. Dois. Outro lado. Outro lado. Quantos lados, então, tenho nesse polígono? Quatro lados. Então, vou registrar aqui o número quatro. Número de lados do polígono, quatro. O número de vértices. Então, onde cada lado encontra, onde podemos chamar, inclusive, de aresta, onde cada lado encontra com o outro. Observe. Nós temos aqui, vou trocar de cor para destacar. deixa eu pegar uma outra cor. Temos aqui o número de vértices do polígono. Um vértice, dois vértices. Atenção, porque nós estamos contando os vértices do polígono e não do corpo espacial geométrico, e não da figura espacial geométrica. Então, eu coloquei aí em vermelho o número de vértices do polígono, que são quatro vértices. Ainda são quatro vértices, registrei aqui. E o número de ângulos do polígono? Vocês sabem o que são os ângulos, então? Então, quando um segmento se encontra com outro segmento, quando uma linha se encontra com outra, que podemos chamar também de arestas, falamos muito essa palavra quando estamos estudando os corpos geométricos espaciais, quando uma aresta se encontra com a outra, a gente tem, então, o vértice e olhando para a parte interna ou externa, eu vou pegar uma outra cor, nós temos um ângulo, observem, estou marcando o ângulo e contando, então, um ângulo, dois, três, quatro. Nesse caso, os quatro ângulos são iguais, não é? Quatro ângulos. Estamos estudando os polígonos das faces de algumas planificações, então. Vamos, então, para uma próxima planificação, observem, qual figura é essa? Eu vou colocar ali o nome, qual figura geométrica espacial é essa? Como se chama? É um paralelepípedo, não é? Ou um prisma de base quadrada, ou um bloco retangular, temos esses três nomes, mas eu vou registrar apenas um, vou colocar bloco retangular, tudo bem? Bloco retangular. E eu vou registrar aqui, os polígonos das faces, vou desenhar, observem, eu tenho novamente o quadrado, não tem o quadrado aqui? Eu vou pegar o marca-texto, eu tenho o quadrado, observe, que se repete, e tenho o retângulo, que eu vou colocar de uma outra cor, e o retângulo aqui, então vou desenhar aqui os polígonos das faces, quadrado e retângulo, quadrado, e retângulo. nome dos polígonos, vamos registrar, quadrado, retângulo. Pensando então no número de lados do polígono, primeiro do quadrado, eu vou colocar um Q para quadrado, tá? E um R para o retângulo, para eu não ter que repetir, Q para o quadrado e um R para o retângulo. Vamos pensar no número de lados do polígono, observe o quadrado, deixa eu fechar o meu quadrado, um lado, um lado, dois lados, três lados, quatro lados, quadrado tem quatro lados, então, e o retângulo, quantos lados? Observe, um, dois, três, quatro, quatro lados também. Vamos pensar no número de vértices do polígono, primeiro do quadrado, observe, um vértice, dois, três, quatro, então, o número de vértices do quadrado, e do retângulo, vamos contar, então, vamos contar, então, os vértices, um, dois, três, quatro, também tem quatro vértices. Vamos pensar agora no número de ângulos, deixa eu pegar uma outra cor, número de ângulos do polígono, vamos pensar no quadrado, um, dois, três, quatro, e no retângulo, vamos contar, um, dois, três, quatro, então, no quadrado, e no retângulo, eu vou ter quatro ângulos, vamos seguir, quatro nos dois, como apontou ali no chat, pensem nessa planificação, temos então uma base poligonal, que base é essa, que eu já estou desenhando aqui o polígono, já estou desenhando o polígono, observe a base, estou completando aqui e fechando, que base é essa, que vocês observam, já é bem conhecida por nós, explorada, um quadrado, então as outras faces são triangulares, a puxa é característica de pirâmide, faces quadradas, faces triangulares, com uma base poligonal, que nesse caso é um quadrado, então eu vou desenhar aqui o triângulo, vamos escrever o nome dos polígonos, quadrado, e triângulo, e então, pensando no próximo item, número de lados do polígono, vamos contar um por um, observem, primeiro no quadrado, nós já sabemos o número de lados, não é? Do quadrado, então eu vou colocar aqui do quadrado, qual é o número? Nós já fizemos essa contagem, quatro, já estou registrando, e do triângulo, aí nós vamos contar, vamos contar o número de lados, um, dois, três, número de vértices do polígono, nós já sabemos quantos vértices tem o quadrado, já fizemos essa contagem? Sim, já fizemos, o Arthur, aluno da professora Ellen, disse que são quatro vértices, e eu já estou colocando aqui, enquanto do triângulo os vértices são, deixa eu mudar de cor para a gente observar, um vértice, outro vértice, um, dois, três, três vértices no triângulo, e o número de ângulos, no quadrado e no triângulo, no quadrado a gente já contou, os ângulos são um, dois, três, quatro, e do triângulo, observe que eu vou fazer com bastante calma do triângulo porque ele está aparecendo apenas agora, opa, escolhi uma cor que não é adequada, então o ângulo, eu tenho um, dois, três, correto, sigamos, temos mais uma planificação, observe essa planificação, observe a base, a base é aqui, tem cinco lados, então, como se chama uma base, tem um polígono que tem cinco lados, um pentágono, eu tenho o pentágono e tenho uma figura triangular, um polígono, que é um triângulo, então temos um pentágono, pentágono e temos um triângulo. O número de lados do pentágono e o número de lados do triângulo. Do triângulo, nós já sabemos que são três porque nós acabamos de fazer a contagem. Vamos contar do pentágono? Observem, o número de lados, um, dois, três, quatro, cinco, cinco lados. E então, o número de vértices do polígono no pentágono. Vamos contar os vértices? Um vértice, dois, três, quatro, cinco. cinco vértices. Enquanto do triângulo, quantos vértices são? Acabamos de realizar a contagem na tela anterior. São três vértices. Eu já vou adiantar aqui. Nós temos, então, no pentágono e do triângulo, o número de ângulos. O triângulo, a gente já contou, que são um, dois, três ângulos. e do pentágono, um, dois, três, quatro, cinco ângulos. Fiz o meu registro aqui na tela com vocês. Tudo bem, professores, estudantes? Fizemos, então, o registro, pensamos aí em vértices. temos aqui algumas planificações na nossa bancada das figuras que nós estudamos. Observem. O paralelepípedo. Temos aqui o cubo, já conhecido por nós. a nossa pirâmide de base pentagonal com cinco lados e a nossa pirâmide de base quadrada. Observem. E para encerrar essa aula, foram três aulas até aqui. Olha só, olhem para a tela, eu vou pedir um som porque eu trouxe um rap da planificação para vocês. Anotem e confiram comigo se é assim que se faz. Atenção. Rap da planificação. Estou me concentrando aqui para fazer o rap funcionar. É isso. Vamos lá? Assim se faz a planificação de um corpo espacial com muita observação, com sólido pousado sobre uma de suas mãos. Considere cada face com cuidado. Atenção. Se não tiver aí o sólido perto para segurar, pense bem em cada forma, veja, serve imaginar. Segure bem seu lápis, não deixe escapar. Desenhe cada forma, o sólido deve fechar. Retângulo, quadrado, com base triangular. Então, como conferir seu jeito de planificar? Conforme o número de face, a figura certa você vai montar. Planificações. Nós fizemos, então, o rap da planificação. Cantei aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas planificações e eu vou mostrar apenas uma. Eu vou mostrar apenas a da pirâmide de base pentagonal, em que a gente tem a planificação dessa maneira e se a gente dobrar e colar corretamente, a gente vai ter exatamente uma pirâmide de base pentagonal. Nossa aula se encerra. Eu quero deixar aqui na tela um link para avaliação. Foi muito bom estar com vocês no decorrer dessas três aulas. Estudantes, professores, um grande abraço. Já vou me despedindo. Os professores também se despedem. Até a próxima. Tchau.